Você já recusou fazer algum bolo? Qual o motivo? Ah, sexual, se o pessoal pedir um negócio mais... Despedir um nojento. Não, adoro fazer. É mesmo? Já fiz um. Mas o qual que nojento que você não topou? Ah, o nojento, eu acho que uma vez vieram com uma pessoa parindo, assim. Ah, que mau gosto, gente. Isso não. Em bolo, aí vai cortar o bebê, sei lá. Não, isso aí eu recusei. Mas você já fez de fazer uma peça? Ah, mas muito. Aliás, meu amor. De todos os tamanhos, formatos e cores. Mas como o pessoal descreve? Como que eles pedem? Eu quero um assim. Ah, não. Mulherada, fala. Eu quero uma pirocona mesmo. Mulherada não é assim como... Quero cair de boca aí. Exatamente. Que legal. A mulherada adora isso. Teve uma época, logo quando eu comecei, nessa transição ali de bolo de pote pra fazer os bolos artísticos, era fim de ano. Então eu pensei assim, pô, amigo secreto. Todo mundo sacaneando, amiguinho. O que eu vou fazer? Pirocas de chocolate. Gente, eu posso falar esse horário? É. Acho que criança não assiste, né? Não. Teu programa. É porque é bolo. Ah, eu vou ver bolo. É, eu tô falando, gente. Isso aí é um personagem dos anos 90. Não, é um pokémon. Tem um pokémon que chama piroca. Quem é esse pokémon? E eu fiz muito chocolate. Aliás, nessa fase de quebradeira, assim, a gente morava num condomínio, né? Aqueles condomínios Minha Casa Minha Vida. E o vizinho construiu um muro. E ele falava assim, pô, tô construindo um muro aqui. Vamos dividir esse muro. E a gente, vamos, né? Nos dias de dinheiro. Paguei com piroca? Não, não dei a piroca pra ele. Mas assim... Foi através do que você vendeu. Foi através do que eu vendi. Porque eu vendi tanto pra Amigo Secreto. Sério? Mais tanto. Funcionou. E daí... Você prefere chocolate branco ou chocolate normal pra formato de piroca? Cara, pra formato de piroca em específico, eu acho que chocolate branco. Rechado de doce de leite, né? Rechado de doce de leite, exatamente. Ah, e daí o que eu fiz pra vender as pirocas? Eu tava participando dos grupos lá da minha cidade, lembra? No Facebook. E daí eu peguei e postei lá. Meu celular era muito ruim. Lembra que eu te falei que meu celular era muito ruim? Eu não conseguia acompanhar as notificações porque ele começou a travar. De toda mensagem que eu consegui receber. Ele travou, ele desligou, eu não sei o que. A hora que eu consegui ressuscitar o meu celular, eu já tava bloqueada do grupo. Puts. A publicação já tinha sido removida, mas eu tinha ganhado um monte de gente pedindo pra adicionar amizade e recebi um monte de encomenda. Então deu certo. Deu certo. Puts, que lindo. Mas até hoje eu não fui desbloqueada. É, é porque será, né? Por quê? Xochotinha você já fez também? Ah, fiz, mas assim, não gostava muito não. É o que vende é piroca. Vamos falar a verdade. É, o que vende é piroca. Porque tanto homem quanto mulher quer dar piroca. É, né? Tchau. 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 Tchau.